Então, só estou esperando, gravando. Aê, pronto! Vocês devem ter ouvido aí, The Meet Has Been Recorded, então, vambora! E hoje nós vamos encerrar o assunto para que a gente possa caminhar para as outras coisas, tá bom? Deixa eu projetar aqui. Eu vou abrir a lista de presença, vocês já sabem, é só assim que eu abrir a lista, vocês vão receber a mensagem, eu não abri ainda, e aí é só digitar presente. Eu vou apresentar, não vou ver vocês mais, vocês vão mandando presente à vontade. Fala, Maria Cecília, você levantou a mão? Professor, aquele trabalho sobre as empresas que você estava falando agora, é que dia mesmo que a gente vai ter que entregar? É no final do semestre? Final do trimestre. É, é uma semana antes da data de entrega, eu abro a atividade no Classroom, e aí vocês sabem que de lá, vocês têm uma semana para entregar até onde nós chegamos, tá? Pela minha conta, pela minha conta, eu acho que a gente termina recrutamento, que é o próximo assunto, tá? Então, eu acho que vocês vão fazer da estratégia até como será o recrutamento dessas pessoas, como que a gente vai chegar nessas pessoas para fazer a seleção, eu acho, tá? Mas vai ser desse jeito, eu abro a atividade, dou prazo de uma semana para que vocês venham e postem a atividade, tá bom? Professor, fala, diga. Por exemplo, eu e meu grupo estava fazendo a nossa empresa lá, né? Aí a gente não chegou nos horários ainda, no período que cada funcionário vai trabalhar, né? Então, a gente não pode colocar ainda, que é só quando o senhor passar, não é? Não, pode. Isso aí, vocês já podem colocar. Os horários, eles fazem parte da estratégia das pessoas, né? Você põe de que hora, que jeito, que momento que essas pessoas vão trabalhar. Parte da estratégia. Pode colocar assim. Tá jóia? Tá bom, tá bom. Professor... Fala, Laís. Oi. Fala, Júlia. Fala. Professor, o senhor só me fala os pontos que eu tenho que ter até agora da minha empresa. Só pra eu recapitular aqui, pra eu anotar. O desenho da empresa, pra eu saber que negócio que você está pensando, pra ir diante de eu, sabendo que negócio que você está pensando, eu poder avaliar o que você planejou, né? Se está no caminho certo ou se não está. E nós vimos até agora que você vai colocar a estratégia de pessoas dela e hoje nós vamos fechar o desenho dos cargos. O desenho de cada função de cada um. Tá bom? Por enquanto, é isso que tem que estar pronto, digamos assim. Aí as outras fases a gente vai construindo depois. Entendi. Muito obrigado. Nada. Pode falar, Laís. Oi, então. Eu estava querendo saber se a gente vai aprender como é que faz a contratação hoje. Não. Hoje não. Nós ainda, ó. O que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer passo a passo. No final do ano, nós vamos ter uma empresa montadinha, bonitinha. Prontinha. com os funcionários contratados. Então, como que é a contratação? Primeiro você pensa o cargo, planeja ele. Depois você descreve o que ele vai fazer, entende quem é. Como eu disse para vocês, faz um retrato falado da pessoa que vai ocupar o cargo. Depois disso, você pensa no recrutamento. O que é o recrutamento? é o processo de chegada das pessoas que mais se parecem com aquilo que você quer na sua empresa. Então, você recruta eles. Depois que você tiver com todo o recrutamento pronto, você faz a seleção dessas pessoas. Depois da seleção, a gente bifurca o caminho. Se for alguém que já está pronto, contratação. se for alguém que não está pronto, treinamento. Então, nós vamos pelo caminho mais tortuoso. Treinamento. Depois do treinamento, aí a gente faz a contratação. Tá? Então, tem um longo caminho ainda para a gente chegar na contratação. Mas nós vamos chegar lá. Você pode esperar que nós vamos chegar lá. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, está aberta a lista de presença. vocês vão receber o recado aí. Só colocar o presente aí para mim. E eu vou fazer a apresentação. Vamos lá. Lembrando, eu não estou vendo a cara de vocês. Então, quiser fazer pergunta, pergunta. Quem está com a câmera ligada, por favor, desligue para não ter problema de travamento. Se tiver travamento, vocês dão um derro, para e eu paro de falar na hora. Tá bom? Que aí eu paro de falar. É algum problema ou com a minha internet, ou com a minha máquina, é alguma coisa. Tá bom? Vamos lá, então. Até a aula passada, deixa eu até voltar aqui um. Até a aula passada, nós vimos o que precisaria ter na descrição dos cargos. Hoje eu vou mostrar para vocês isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a ficha de descrição dos cargos. É a ficha da descrição. É exatamente o que vocês vão fazer para cada funcionário que vai trabalhar para vocês. O que que essa ficha tem? Alô? Vem cá. Marca texto. Primeira coisa. O título do cargo. que vai aqui, ó. Gerente de operações, encarregado de vendas, atendente de balcão, vamos pensar aqui, assistente, analista de mídias sociais. É isso que vocês vão colocar aí, meus caros. Aqui é a hora de dar um nome para o cargo. Aqui é a hora de nominar qual é o cargo que vai trazer essa ficha. E é feito em fichas mesmo. Hoje a gente faz um computadorzinho bonitinho. Vocês vão fazer no computador. Mas antigamente, antes da era do computador, ou era a mão, ou era numa coisa muito estranha que a gente reunia impressora wireless e computador, que era uma coisa chamada de máquina de escrever. E isso, batia na máquina de escrever. Para quem fez curso de datilografia, igual eu, a gente fazia curso para aprender a digitar sem olhar o teclado. Decorava até as teclas. Era ASDFGHJKL Cedilha, ASDFGJKL Cedilha. E a gente sabia porque tinha que bater aqui. Era assim que fazia. E você tinha a ficha. Então, quando você ia contratar alguém, vamos imaginar antigamente, você, bom, eu preciso contratar um gerente. Vai lá na ficha Gerente O que o gerente faz? É esse cara que ele quer contratar Entenderam? Professor Oi, fala Mas tipo, geralmente O gerente não é meio que hereditário? Tipo, uma pessoa vai trabalhando Vai conseguindo subir na empresa Aí o gerente sai e a pessoa Pega o cargo do gerente Sendo bem sincero Bem sincero mesmo 90% não 90% não São algumas empresas Que possuem planos de cargos E salários E aí a gente vai chegar nisso também Em fazer planos De cargos e salários Onde você descreve que a pessoa Vai crescendo Muitas, mas muitas empresas ainda Contratam pessoas Para assumir essa função Elas não saem de dentro da empresa Quando a gente for ver recrutamento e seleção Nós vamos ver o recrutamento interno E a seleção interna também Pode ser feito? Pode Eu, aliás, eu nem colocaria pode Se eu pudesse Falar para vocês Eu falaria que deve É isso Isso não é um poder Isso é um dever A empresa deveria Olhar primeiro para dentro Para depois ir para fora Mas não é isso que acontece Infelizmente Muitos dos Gerentes Diretores Eles não provém Do Da empresa Muitos dos gerentes Dos diretores Eles Eles estão ali Eles provém São de De Fora Da empresa Eles não vêm de dentro da empresa Eles vêm de fora da empresa Mas muitos 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 Tá? Então É como eu Estou falando para vocês Por que que a gente faz Esse Essas fichas Para não ter erro Por quê? Porque muito da empresa Vem de fora É pouca coisa Que vem de dentro da empresa Tá? Mas tem isso? Tem? Claro que tem Né? Tem Seria até bom se tivesse mais Mas tem isso sim Tá? Então não é Obrigatório Não E nem usual O mais usual É contratar de fora É você ver alguém lá Tem um cara ali Que está se destacando Eu vou trazer ele Para se destacar na minha equipe Isso acontece Muito Mas bastante mesmo É Para vocês terem uma ideia É A competição é tão grande Nesse nível gerencial Que hoje você tem Empresas que fazem seleção Para contratar funcionários normais E você tem pessoas Que são chamadas de Headhunters Que que é isso? Procurador De cérebros Procurador de cabeças Não Numa tradução mais literal Quem que é o headhunter? É o cara que é o responsável Por procurar no mercado Profissionais De alta Gerência Profissionais de gerência Profissionais de presidência Para assumir cargos Em empresa Então ao invés De eu olhar Para dentro da empresa Não Eu vou buscar no mercado Eu vou buscar fora Gente que pode assumir A minha empresa Tá? Mas tem Tem algumas empresas Que são sim Isso não pode ser ruim Para a empresa Não? Por exemplo Vai vir Entrar um gerente Onde eu conheço A equipe E tal Não é melhor Pegar alguém De lá De dentro? Bom Não seria assunto Para cá Isso seria assunto Mais para frente Na hora que a gente Estivesse falando De seleção Mas A resposta A essa pergunta É sim E não Sim Você está trazendo Uma pessoa Que conhece A sua empresa Conhece os meandros Da sua empresa Que sabe De todos os problemas Da sua empresa Que sabe Como sair De diversas situações Da sua empresa E isso é muito bom Isso deixa a empresa Mais ágil E não Quando você traz Alguém novo Você vai estar trazendo Uma nova experiência Para a sua empresa Às vezes aquele erro Que o outro sabia Sair numa boa É tão constante Que você precisa De alguém que resolva Aquele erro E o cara de fora Vem com outra visão Com outra cabeça Às vezes a equipe Precisa de uma motivação E você vai dar Essa motivação Externa Às vezes internamente Não tem ninguém Capaz de dar Um choque No time Aí você traz Alguém Para dar esse choque No seu time Então depende Demais Depende muito Tá Se eu 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 Usaria A métrica Da equipe Se a equipe Está bonitinha Azeitadinha A empresa Está bem Está legal Eu pego alguém De dentro Até para incentivar Os outros A chegar lá também Se a empresa Precisa de uma Chacoalhada Precisa de uma mudada Precisa de uma cara nova Para dar alguém de fora Porque ele traz Uma experiência Que a minha firma Não tem Por isso que a resposta Correta é Sim e não Depende muito Que você quer Depende muito Do que você Está pensando Para a sua empresa Se você está pensando Em algo Em permanecer Como está Está bom Nós estamos Num bom caminho Alguém de dentro Não Eu preciso mexer Com tudo Eu preciso Dar uma mexida Assim Absurda Traz alguém Com experiência De fora Que pode trazer Uma nova visão Para você Tá bom? Tá bom Pessoal Mais alguma coisa Lembrem-se De colocar presente No chat Lembrem-se Que eu não estou Lendo o chat Nem vendo Se alguém levantou A mão Tá bom? Então vocês param Eu aqui Ui Você tem os slides Passados aí? Está tudo aqui dentro Assim que terminar a aula Eu já libero Para vocês Sim, sim Eu tenho uma dúvida Qual que é a diferença Do que o empregado Do que o empregado Faz e como ele faz O que ele faz Por exemplo Aqui Nesse momento O que eu estou fazendo Ministrando aulas Qual que é a minha função aqui? Transmitir meus conhecimentos Para vocês Isso é o que eu estou fazendo Não Confundam com O Como eu estou fazendo Eu estou Eu mesmo Transmitindo um conhecimento Que é meu Para vocês Através Do sistema De informática Através da internet Através do sistema De computador Aí você vai falar Ah, professor Tá Qual a diferença? Fácil Eu poderia ser eu Um professor Que também é professor De vocês Que também está aqui Para transmitir conhecimento Porém Ao invés de Eu transmitir O meu conhecimento Eu usar Vídeos de outros professores Eu falar para vocês Lerem livros Eu estou fazendo A mesma coisa Eu fui contratado Para transmitir Conhecimentos Tá E eu estou transmitindo Conhecimento Não só os meus Mas eu estou transmitindo Conhecimento Então O que faz É a função Qual que é a função Principal O que você vai fazer? O como faz É tá Você tem isso Para fazer? Tem Como que você vai Desenvolver o seu trabalho Para chegar nisso Para eu ver Que você fez isso Ah Vendedor O que ele faz? Vende Bolsas e sapatos femininos Como ele faz? Ah Ele vai ter que Ser proativo Ele vai ter Que ir até a porta Buscar o cliente Ele vai ter Que Talvez até a vitrine E instigar o cliente A entrar Algumas lojas Para vocês terem uma ideia Para tentar fidelizar Fazem o vendedor E até a porta Da loja Com o cliente Para despedir Lá dele Isso aí É o como faz É uma descrição De tudo Que você tem que fazer Para quê? Para ser um Vendedor da loja Aí Por que que eu faço Esse como faz? Ah gente Eu sou totalmente Tímido Nossa Vergonha do cão Se a pessoa Vem falar comigo Eu falo com ela Mas se ela não vir Eu chegar e falar Oh e aí Beleza? Uhul Beleza? Não Comigo não cai não Você olha no tipo Olha como faz A pessoa precisa levantar E buscar o cliente A pessoa precisa Ir até a vitrine E trazer o cliente Para dentro Você olha para o cara Fala Ah Você não serve Eu não vi Se ela é vendedora ou não Ele pode até trazer o currículo De que já foi vendedor Em duas, três, quatro, cinco, dez lojas Do que ele falou De como ele é E eu vi O que ele precisa fazer O como faz Para ocupar a vaga Eu já vi Que para o que eu penso Ele não serve Entendeu a diferença? O que faz É a função É o que ele realmente vai fazer Como faz São as coisas São as coisas que ele vai fazer Para chegar naquela função Como que ele vai desenvolver A função Exatamente Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Pode parecer que não Mas vocês terão uma ideia Eu já tive Eu já tive Graduação em diante Até o ensino médio não tanto Mas graduação em diante Chegou no mestrado Um pouco mais Chegou no doutorado Quase 100% De professor Que chegava na sala de aula Olá Boa tarde Tudo bem? Tudo joia? Meu nome é Roberto Sou professor Roberto Vou dar aula para vocês De competências e talentos humanos Nossa emenda É essa aqui Nosso plano de aula É esse aqui Nossa divisão Dos grupos de trabalho É esse aqui Cada um vai olhar Uma semana Cada um de vocês Vai apresentar Um texto O texto está lá na share O que está disponível para vocês É só ir lá e buscar Cada semana É um que vai apresentar Vocês têm Uma hora para fazer a apresentação Mais 30 minutos para pergunta Eu vou avaliar vocês com isso E bom demais Até mais Tchau Valeu Fui E o professor Ao invés dele transmitir O conhecimento dele Ele ficava lá no fundo Dando pitaco na apresentação E quem apresentavam Eram os alunos Se é um lugar Que contrata professores E que fala Coloca Que o como faz Esse professor O que ele faz? Transmite conhecimento Como Transmite o próprio conhecimento Esse cara estaria fora Aí por isso Você já tem Uma base Para chegar E falar Meu amiguinho Isso aí não me interessa Esse tipo De comportamento Que você está tendo Não interessa Para mim Quando você não tem Essa descrição Você não sabe Você contatou A pessoa Para transmitir conhecimento Mas não falou Se é dele De terceiro Dos alunos Você não falou Para isso Que a gente faz Essas descrições Vamos continuar Então Segunda coisa Diretoria Existe uma coisa Que a Cris vai falar Melhor para vocês Do que eu E eu já vi Ela já me falou Que voltou E já começou A aula para vocês Que são os organogramas O que é um organograma? Deixa eu pegar aqui Minha canetinha O organograma É algo mais ou menos assim Para quem nunca viu Isso aqui é um organograma Em linha Para quem nunca viu Aqui eu tenho A presidência Em cima E três diretorias O que significa? Que o presidente Tem ascensão A essas três diretorias Aí Essa diretoria Tem um Essa diretoria Tem um Essa diretoria Tem dois Então eu tenho aqui O primeiro nível O segundo nível E o terceiro nível Tá aqui Bonitinho Repare Todos do segundo nível Se reportam ao primeiro nível Todos Nem todos do terceiro nível Se reportam a todos Do segundo nível Aliás Se eu for analisar bem Eu tenho Cada um Ou um conjunto de dois Reporta-se apenas Um do segundo nível Isso é um organograma Se eu tiver um organograma pronto Eu sei exatamente Em qual diretoria Qual desses do segundo nível Cadê? Ah, tá aqui em cima Qual desses do segundo nível Esse funcionário faz parte Qual desses três? Qual diretoria? Por exemplo O título Analista de redes sociais Ele tá Ligado A diretoria De marketing Então eu sei Que quem pode Falar um pouco Quem vai dar um treinamento Quem vai ambientar Essa pessoa Dentro da empresa Se for um recrutamento interno Quem que vai participar Da escolha Dessa pessoa É a diretoria De marketing Por quê? Porque esse moleque Esse moleque Esse Esse Profissional Ele faz parte Da diretoria Vai fazer parte Da diretoria De marketing Então a diretoria De marketing Tem isso Tem essa Esse papel De fazer isso Mas também Tem o departamento A seleção E a sessão Desculpa Que é o quê? Que é um nível Mais abaixo ainda Então vamos imaginar Que esse Esse Essa pessoa Estaria aqui Tem dois também Aqui no quarto nível Então ele estaria Aqui no quarto nível Então aqui Analista De redes sociais Junto com ele Tem um analista De marketing Tá? Esses dois São do departamento De Propaganda Da diretoria De marketing Então vocês estão vendo Como que eu faço Escalonamento? Com isso eu sei Exatamente Onde eles estão Professor Tá Tá bom Então vamos falar Assim de uma coisa Mais Mais Direta Eu tenho que fazer Meu trabalho Tá? E eu fiz Uma lojinha Professor Eu quero abrir Uma lojinha Eu quero vender Eu quero vender Sanduíche na praia Professor Esse que é o meu negócio É vender Sanduíche na praia Eu vou comprar Dois carrinhos E vai eu e mais um Nós vamos vender Sanduíche na praia Milho Eu não vou vender Nem na praia Professor Eu tô cansado Disso tudo Eu quero ir pra praia Vender milho Eu vou precisar Fazer esse organograma? Claro que não O organograma Ele é feito Pra empresas Maiores Vocês vão Como eu falei Vocês vão ver isso Com a Cris Pra organizar Empresas Pequenas Empresas Micro Empresas Não usam O organograma Por quê? Porque ele seria Muito complexo Por uma estrutura Muito simples Uma simples loja No shopping Não precisa De um organograma Tão complexo Agora Vamos pensar No mesmo shopping Um Burger King Por exemplo Ele tem organograma Por quê? Porque lá dentro As funções São divididas Então ele precisa Ter exatamente Qual a divisão De cada um Agora se for Na lojinha Que tem três pessoas Que trabalham lá A dona E três vendedor Aí é Um vendedor Que limpa aqui Outro que limpa lá Outro que organiza aqui A própria dona Da loja O dono da loja Organiza O caixa Organiza os recebimentos Então você precisa De um organograma Você sabe exatamente Quem são as pessoas Agora quando você Tá numa empresa maior Aí você tem que ter Uma Petrobras Da vida Uma Beve Da vida Uma Ford Da vida A Hyundai Toyota Essas Big Então a Coca-Cola Isso tem Tem um organograma Das funções Bonitinho Agora uma Empresa pequena Não tem Não precisa Tá Então Isso aqui Deixa eu voltar aqui Cadê minha canetinha Caneta Isso aqui Que eu vou marcar Agora pra vocês Isso aqui Só faz Para Grandes Firmas Firmas Então professor No caso Da nossa empresa Que a gente está criando A gente não vai precisar De fazer esse organograma Não 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 A não ser que você Já esteja criando Uma coisa grande Caso contrário Isso aqui Isso aqui Só vai Para as grandes Firmas Na hora Que for fazer A fichinha Da descrição Do cargo Só o título Do cargo Tá bom Tá Mas como eu tenho Que passar para vocês Eu preciso passar tudo Para vocês É por isso que eu falei Disse aqui tudo Para vocês Entenderem Tá Se a Cris Não tivesse de licença Ela já tinha dado Isso para vocês E aí Eu já teria Já estaria até mais Tranquilo Vocês verem Mas vocês vão ver Com ela É super de boa A questão Do organograma Professor Qual seria o título Então O nome do cargo Só isso Por exemplo Se a gente Abriu uma lanchonete Aí o título Do cargo Seria Uma cozinheira É Cozinheira Chapeiro Balconista Garçom Ah não Quer fazer foodtruck Então só a cozinheira Chapeiro A diretoria Seria o nome Do diretor Ou Não Não Vamos lá Vou falar de novo Quando eu monto Um organograma Da empresa Cada Quadradinho Desse Ele não vai O nome De uma pessoa Ele vai A função Então nesse caso Diretoria Seria Em qual Diretor Qual diretor Ele está ligado Mas não qual pessoa E sim qual função Por isso que eu dei O exemplo O analista De redes sociais Ele Para a empresa Ele é parte Da diretoria De marketing Por que? Porque é a diretoria Que está mais próxima dele Independente de quem For o cidadão Que ocupa a diretoria De marketing Então aqui O nome da diretoria É o nome Na qual Aquela função Aquele cargo Está ligado Mais diretamente Entendeu? Então diretoria É a quem Essa pessoa Obedece O departamento É que tipo De trabalho Que ela exerce Não Diretoria É o nível Mais alto Que ela vai Obedecer Departamento É o nível Mais próximo Vou dar uma Ideia para vocês Eu vou Descompartilhar Essa tela Deixa eu interromper O compartilhamento Isso Vamos torcer Para não Travar Eu vou Entrar aqui Eu estou Procurando um negócio Aqui para mostrar Para vocês Ao vivo Que eu acho Que fica mais fácil Do que o desenho Que eu fiz Acho que vai dar Deixa eu ver Se vai dar certo Aqui Tá Vai abrir um PDF Mas Já me ajuda Eu projeto o PDF Pronto Abriu Aí Vamos lá Gente Eu vou Compartilhar Aqui minha tela Deixa eu Compartilhar Aqui a tela Vocês vão Vocês vão Ver aqui Vamos lá 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 Oh saco Errei Aqui 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 Vamos lá Apresentação Aí Vamos lá Se Se eu Travar Vocês falam O normal É não Travar Estão vendo Um organograma Aí Sim Pois bem Meus caros Esse é o organograma Da Nossa escola O que nós Temos aqui A direção Geral A direção Geral Que tem Tudo isso Aqui ligado Diretamente A ela Ó Tudo isso Aqui é Ligado Diretamente A ela Abaixo Dela Ela tem Duas Diretorias E Essa Diretoria Tem esses Núcleos Aqui Tá Aí Aqui Eu tenho A diretoria De Diretoria De Ensino Pesquisa E Extensão Tá Jóia Então Vamos lá Pensando Na nossa Ficha Tá Pensando Na nossa Ficha Quem Seria O departamento Ó Cargo Eu vou Aumentar Aqui Pra vocês Verem Melhor Vocês viram Aqui Coordenação Dos cursos Técnicos De nível Médio Vocês viram Né Tá Aqui Então Coordenador Do curso Técnico Integrado Ao médio Em Administração Essa É a função É o título Do cargo Ele Está Ligado A Coordenação Geral De ensino Então O departamento Dele É Coordenação Geral De ensino Esse É o Departamento Vocês Estão Vendo Eu dei Um pulo Pra cima Quem Que é o Chefe Imediato Desse Aqui É o Coordenador Geral De ensino De qual Diretoria Da Diretoria De ensino Pesquisa Extensão Então Olha só Eu tô falando De dois Níveis Acima O primeiro Nível Quem Que é o Chefe Imediato Dele E depois Quem Que é a Diretoria Onde Ele Tá Ligado É Isso Que vai Ser Então Vamos Voltar Lá Para Nossa Ficha Para Aqui Vem Aqui Vamos Lá Vem Aqui Vamos Lá Gente Casa de strip Dá uma grana Do caramba Vocês Não sabem o tanto Mas Mas É errado Não é Totalmente É contra Não pode Ter Mas Dá Dinheiro Para Dedéu Bom Vamos lá Estão vendo Aqui Então Eu vou apagar Tudo Estressei Apagar Opa Apaguei Tudo Então Vamos lá Título Coordenador ADM Diretoria Diretoria De ensino Departamento Coordenação Geral De ensino Pronto Isso É uma função Grande Igual Nossa escola Que você tem Diversas pessoas Trabalhando lá dentro E precisa De um direcionamento De quem é Para onde vai Como vai Aqui Ah professor Mas o meu É pequenininho O seu é pequenininho É chuchu Beleza Então você não Precisa disso E você não Precisa disso Pronto Só A função Tá passando De bala Só o título Entenderam Agora Entendemos Professor Deixa eu te perguntar Um negócio Tô com uma dúvida Aqui ó A nossa Vamos colocar Aqui uma Lanchonete Que todo mundo Já usou O exemplo Na lanchonete Na lanchonete No nosso grupo Acho que tem Cinco pessoas Ou quatro Não sei E tipo A gente estava vendo E dava para distribuir Essa função Entre nós mesmos A gente vai ter que Contratar alguém Ou a função Ou a função Pode ficar Só entre nós Vocês conseguem Fazer a função Entre vocês mesmos Conseguem? Sim Tem necessidade De contratar ninguém Não Pelo contrário Se vocês conseguem Fazer isso Não vai ser o momento Ainda Nós nem tanto Vamos ver isso Vocês vão ver isso Com mais profundidade Ano que vem Com o Elton Em gestão contábil Isso aí Significa Menos em salários Menos em cargos Para vocês É melhor ainda É muito melhor Então Não precisa contratar O que vocês vão descrever O que cada um Vai fazer Qual é a função De cada um Dentro da lanchonete E o que cada um Vai fazer Aí Ah, um vai ser cozinheiro Outro vai ser atendente Beleza Então vamos fazer a descrição Vamos Quem for o cozinheiro Vai fazer o que? Quem for o atendente Vai fazer o que? Aí Vai Bonitinho Mas Contratar alguém Não precisa não De forma alguma Entendi Professor Muito obrigado De nada Continuando aqui Ó Posição do cargo No organograma Que é o que nós fizemos aqui Nível hierárquico Subordinação Subordinados Departamento Onde está inserido Para que? Para que você saiba Como que vai ser E quem vai ser E por último Nessa ficha O conteúdo Do cargo Que é tudo isso Que nós batemos O papo Até hoje Que são as tarefas E as Atribuições Dadas para o cargo Isso é a ficha Isso aí É a ficha Do cidadão Pode fazer Computacionalmente Pode fazer Ficha Fichinha A mão Pode fazer Dar xilografado Pode fazer como for O importante é Ter essa ficha Para que você tenha Ideia Para que você olhe E fale Hum Legal Então isso aqui Tem toda essa função Quando eu for contratar alguém Quando eu for fazer O retrato falado Dessa pessoa Aliás Quando eu for Buscar alguém no mercado Eu já tenho o retrato falado E o que é o retrato falado? É exatamente isso É a ficha Que você tem Vai passar um tempo Vai esquecer Óbvio Isso é o normal Aí é só recorrer a ficha Você lembra De cada função De cada um Então a ficha É o coroamento De tudo que nós falamos Até agora A ficha encerra Tudo que nós falamos Até agora Tá? Vamos lá Alguns cargos Vai precisar fazer Uma análise Por quê? Porque Alguns cargos Não Eu vou analisar todos Por quê? Porque tem cargos Que tem mais de uma coisa Envolvida Que é apenas Trabalhar bem Vou dar um exemplo Para vocês Pensa Uma pessoa Para ser Gerente do departamento Financeiro Essa pessoa Ela precisa ter Conhecimento de matemática Precisa Precisa Ter Traquejo ali Nas contas Não precisa Mas ela principalmente Precisa Parecer honesta Nem só ser Não Ela tem que parecer Também Honesta Por quê? Porque senão O cara vai te dar tombo É Dentro das Grandes empresas Essas que negociam A ação Bolsa De valores Essa Bigaça Empresa O que elas têm? Elas têm Uma figura Que todo ano Vai à empresa Que chama Auditor independente O que é o Auditor independente? Primeiro Vamos entender Por que ela precisa Para eu explicar O que é E o que ele faz Eu vou na bolsa E compro uma ação Da Petrobras A partir do momento Que eu compro ações Da Petrobras Eu não só Ah, você tem uma ação Da Petrobras Gente, isso aí não é nada Eu sou Sócio Da Petrobras Que seja Com Isso aqui Isso aqui Da empresa Mas eu sou sócio Da Petrobras Eu tenho ação Então eu quero Que ela vai bem Eu quero Que ela arrebente Se eu for Se eu comprar Uma ação Ordinária Eu tenho direito Até a receber dinheiro Se ela der lucro E se ela dividir os lucros Aí que legal Então eu quero saber Se a forma Como ela está sendo Gerida Principalmente Financeriamente É saudável Eu não tenho Como garantir isso Porque a Petrobras Primeiro fica no Rio Segundo é imensa Para chegar lá Olha, eu sou dono De uma ação Da Petrobras Eu quero ver Como que está A administração Os caras Vão me dar risada Falar A Petrobras Tem 7 milhões De ações Na bolsa Você é dono de uma É, mas eu sou sócio Sim Parabéns Obrigado Você é sócio Mas cara Você está louco Que eu vou deixar Seja lá Não Esquece isso Para isso O que as empresas O que o mercado fez A empresa precisa Contar um auditor Independente Ela contrata Alguém de fora Geralmente Uma firma Conceituada Que vai vir E vai Procurar Nos relatórios Para confirmar Que aqueles relatórios São legais Que eles estão Livres Pelo menos Razoavelmente De distorções De fraudes E erros Por que isso? Por que o cara Do financeiro Tendo um conhecimento Grande de matemática E sendo só um Cadequim desonesto Ele começa a Fazer desvios Ele começa A plantar Coisas E com isso Ele vai Enriquecendo Enquanto a empresa Vai empobrecendo Por exemplo Ele vai lá Faz uma compra Ficta Uma compra Fictícia Uma compra Que não existe A empresa Recebe a grana Eles racham Meio a meio Metade O gerente financeiro Metade da empresa A empresa emite Uma nota fria E nunca chega As coisas Mais ou menos Como se a gente Lá na escola Comprasse Carteiras Para vocês Quando voltássemos Claro Ano que vem Então nós compramos Carteiras Para vocês Só que essa compra Foi simulada A nota Veio Tudo veio Mas as carteiras Não estão lá Então Simplesmente Não tem Qual que é a função Do auditor Descobri Essas carteiras Existem Existem Cadê elas A nota fiscal Está aqui Não Cadê elas Eu quero VIR Elas Entenderam Esse Que é O negócio É assim Que funciona O O Auditor Então tem Cargo Que ele Precisa Ter Um requisito A mais E é Na análise Desses cargos Analisando Um a um Que eu vou Identificar Requisitos Mentais E físicos Necessários Por exemplo Um dos melhores Cargos Hoje Do governo Federal Vai ter até Concurso Para mil Cidadão Polícia Rodoviária Federal Bota os cones Para trabalhar Na rodovia E fica lá Sentado Olhando Certo Netflix Acompanhando As coisas Olhando Ali no celular Hum Hum Legal Hum Legal Entendeu Aí Pensa Comigo Ocupar Um cargo Desse Não é Qualquer Zé Por quê Porque você pode Por exemplo Para a Foz do Iguaçu Lá que passa Muamba A dar E vender Se o cara For corrupto Ele vai ficar Milionário Em compensação Vai passar Muamba A vontade Ali por ele Então você não pode Pode ser que você Precise correr Polícia não corre Você precisa correr Então Se além de ter Um requisito mental Você precisa ter Um requisito físico No caso das polícias É o famoso TAF Teste De aptidão Física Então olha Como que Eles pensam Como se vê Por que isso? Porque existem Algumas responsabilidades Envolvidas E condições De trabalho Que podem Exigir Isso aí Para que tenha Desempenho Pretendido E isso Gente Serve para Tanta coisa Para tanta coisa Provavelmente Se eu Quando fui fazer Minha graduação Minha faculdade Eu tivesse Me atentado Só um cadinho Para isso aqui Eu não teria Feito Talvez A graduação Que eu fiz Talvez Porque hoje 22 Anos Depois de Formado 23 Anos Depois de Formado É muito Fácil Chegar aqui E falar Sim Muito fácil Mas Talvez Se eu tivesse Visto Não teria Feito Se eu Tivesse Visto Que para ser Cirurgião Dentista Um bom Profissional É um Cara Que consegue Ficar Quatro Horas Concentrado Quase Num monólogo E ali Que consegue Trabalhar Com pequenininho Do pequenininho Fazer um Canal dentário E a gente Fala de Milímetros Uma restauração A gente Fala de Milímetros Talvez Se eu soubesse Disso tudo Eu não teria Embarcado No barco Embarquei Por que? Por conhecer Quais os requisitos Mentais E físicos Para o cargo Então Por isso Que a gente Dá isso Para a empresa Por isso Que a gente Faz isso Durante O olhar Para o cargo Para entender Se tem mais Alguma coisa Tá Na hora que eu Fecho o olho Eu vejo ele Trabalhando Mas ele Precisa Saber alguma Coisa A mais Ele precisa Ter um Comportamento Mental Um comportamento Físico Diferenciado Aí a pessoa Coloca lá Ah precisa Ele tem que ser Motivado Tá Tá bom Motivado Tá bom Se eu perguntar Para qualquer um De vocês Vocês estão Motivados Em estar Nessa aula Pode ser Que a maioria Responda Que não Não está Motivado Tá um saco Quarta-feira Tarde Tô cansado Tô enjoado Disso Mas eu falo Para você Que você mentiu Porque se você Clicou no link E entrou na aula E está me ouvindo É porque você Está motivado Porque quem Estava desmotivado Nem Entrou na aula Porque motivação Não é algo De eu falar assim Eu sou sempre Motivado Não Ponto Naquele momento Naquela hora Então a pessoa Precisa ter Motivação Gente Em qual momento Em qual momento A pessoa Precisa ter Motivação Então Requisito mental É Honestidade Concentração Ó Precisa de muita Concentração Por quê? Porque ela vai Fazer uma Tarefa complexa E essa Tarefa Complexa Ela precisa De concentração Para que não erre Porque se você Errar aqui Todo processo Vai sair com erro E nós só vamos Descobrir o erro Lá no produto Final Então precisa Ter concentração E físico Não Precisa ter Força Ele vai ter Que levantar Coisas aqui Como no caso Da polícia Que eu falei Não Você precisa Ter pulmão Você precisa Saber nadar Você precisa Saber correr Você precisa Fazer barra Por quê? Porque você tem Que ter pulmão Você tem Que ter músculo Porque às vezes Você vai precisar No estalo Sair correndo Pegar um carro E dirigir Tá? Pra quê? Pra que eu melhore Cada vez mais O desempenho Dessa pessoa Tá? Desse profissional Quais os métodos Que eu posso usar Pra fazer Essa análise De carro Primeiro Observação Tico observando Olhando É Professor Tá Tô montando Uma empresa Como que eu faço? Faço Tá montando Lanchonete Vai em uma Vai em uma E olha Senta lá Você for pedir Um lanche Pra dar um lanche Olha Se não Você tá Se bem que o shopping Agora tá tudo fechado Mas quando abrir De novo Você vai lá Vai abrir Segunda-feira Você vai lá Senta Olha E fica olhando O que as pessoas fazem Aquela é uma loja de roupa Faz isso Senta lá No banquinho Cruza as pernas E ó Só com isso Você já vai Ver Quais os comportamentos Que a pessoa precisa ter Tá? Quais as coisas Quais as As habilidades Que ela precisa ter No segundo jeito É através de entrevista Perguntar Amor E aí Beleza Beleza Você é Chapeiro aqui Não é? Sou 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 Com a chapa De hambúrguer Você é só Chapeiro? Né Eu também faço Hambúrguer Hum Legal Então Você não é Só chapeiro Você também Faz o hambúrguer Isso Fácil Hum Joia E Deixa eu perguntar Um trem aí Precisa de força Para fazer esse negócio? Não Isso aqui não tem nada Não tem força Não Só a morena de carne Aqui Que é a nossa manual Tem que moer ali Então às vezes Eu tenho que fazer uma força Mas só isso Se for carne moída Está de boa Hum Legal Obrigado Vamos saber Está vendo? Uma entrevista com a pessoa Informalmente Você consegue pegar Todos os dados dela Agora Tem gente que faz questionário Tem gente que faz questionário E pesquisa o mercado Através de questionário Eu recebo diversas pesquisas De pessoas perguntando A minha função Como o desempenho O que precisa Que é exatamente isso Eu faço um questionário Manda para os profissionais Que eu acho Que podem Responder e me ajudar Eles respondem E me ajudam E aí a gente Entra Faz Desenha O cargo Daquilo que eu preciso Ou então Um mistão disso tudo Também funciona Fazer um misto De todos esses cargos Também funciona Aqui Professor Volta rapidinho Só para não tirar um brinde Voltar? Voltei Pode passar Obrigada Agora tira desse Que é aqui Que eu deixei Para vocês O negócio O que que deve ser Levantado Na análise de cargos Requisitos mentais Professor Você vai postar Essa aula Lá no Classroom Vai? Vou Os slides O senhor Também vai postar? Vou Vou sim Ó É só uma pergunta Quem que Quem já está fazendo Por exemplo Com funcionários Já com membros Do grupo do trabalho Ou precisa de colocar Os requisitos Para selecionar? Não entendi a pergunta Faz de novo Dama cortada Eu não entendi ela inteira Quem está fazendo trabalho Com funcionários Sendo membros do grupo Então não precisa De colocar esses requisitos? Precisa Precisa Sabe por quê? Vamos pensar assim Eu resolvi Que eu Eu Luna e Daniel Somos do mesmo grupo Aí colocamos Que Luna vai fazer Atendimento Daniel vai Vai ficar no caixa E eu vou para a cozinha Por quê? Porque eu amo cozinha Adoro Aí a gente vai fazer Os requisitos E eu vou Começar aqui Você vai entender A instrução Precisa ter alguma instrução Básica? Bom Para alguém que vai para a cozinha No mínimo No mínimo Precisa conhecer de cozinha Precisa ter um curso De gastronomia De nutrição? Às vezes não Mas precisa pelo menos Ter um tchau Com cozinha Precisa ter experiência Anterior? Não sei Não sei Às vezes sim Às vezes não Às vezes não O hambúrguer Por exemplo Nós vamos abrir Uma lanchonete De hambúrguer Artesanal Às vezes a experiência Anterior Não resolve nada É bom Saber fazer as coisas Precisa ter iniciativa Precisa de iniciativa Precisa E o que é iniciativa? É querer fazer curso É querer correr atrás É querer tudo Aí Eu sabendo que precisa disso Viro O aluno Sabendo que precisa disso Vira para mim E fala Beto O que você acha De se fazer um curso Para fazer? Eu fiquei sabendo Um curso ótimo De hambúrguer O que você acha? Você está doido? Eu curso? Não Nem vem Esse negócio de curso Nem vem Você já começa a olhar E falar Poxa, esse cara Não tem iniciativa Esse cara Ele podia falar Não, eu quero Aprender mais Eu quero Ou então chegar Um Eu uso Top Para nós Agregar demais Mas não Ele não demonstra iniciativa Pelo contrário Quer Ficar no mais do mesmo Será que esse cara É bom para isso mesmo? Quer ficar no mais do mesmo? Será que não é bom Ir para o caixa? Que você vai ficar lá Só recebendo grana mesmo? Às vezes é Então Quando você faz Essa mesma análise Para as pessoas Do seu grupo Você consegue ver Se aquela pessoa Realmente conseguirá Desempenhar aquele cargo Nossa profissão Então Mesmos donos Mesmos donos Mesmos donos Porque ali Gente Eu já vi Eu já vi Já presenciei Isso dentro da família Empresa Quebrar Porque pessoa Que foi colocada Numa função X Não servia Para aquilo Ele seria Muito bom Em outra Mas para aquela Que ele estava Ele não era legal Eu falo Que exemplo Que era Era um cargo De gerência Que precisava De iniciativa Que precisava De você Sair Do seu Conforto E arregaçar As mangas E fazer E acontecer Deram Para uma Pessoa Que é Muito Boa Ótimo 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 Executor Aquele que você Manda Ele faz E faz com Perfecção Faz muito Bem Mas não tem Capacidade de Iniciativa Jogou numa função De iniciativa Não deu bem A empresa Foi caindo 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 Quebrou A empresa Quebrou Então Faça Faça Os requisitos Elabore Os requisitos Porque aí Vocês vão ver Se cada um De vocês Tem a capacidade Para estar Naquela função Naquele cargo Tá joia? Número dois Requisitos Físicos Esforço Físico Concentração Alguma coisa Especial Física Necessário Como por exemplo Destreza Habilidades É Oito Que eu somei Oito Colegas Nossos Que se Quando entraram Na escola Chegasse e falasse Ó Daqui Seis anos Nós vamos ter Uma pandemia E você vai Precisar Da aula No computador Você dá Conta Se tivesse Feito essa Pergunta Quando eles Entraram Eles não Seriam Professores De vocês Porque são Professores Que desde Que nós Migramos Nosso diário Que era Mãozona Para o computador Tem problema E nós fizemos A migração Em 2010 E tem problema Até hoje Com diário Eletrônico Com documentos Eletrônicos Vocês imaginam Com dar aula Em ambiente Eletrônico Então Se tivesse Feito essa Pergunta Não seria Nossos professores Por quê? Porque eles Não teriam Uma habilidade Que a gente Precisa estar Tendo agora Ah Todos nós Temos a habilidade Claro que não Eu tenho Um conhecimento Um pouquinho maior Porque eu fiz Curso De Videoaula Mas não Assim De Mythos Ou essas Coisas Fiz curso Tipo Jornal Nacional Daqueles que Você vai lá Tem a bancadinha Você dá aula Para a câmera Papai A nota Tá Legal Até faço Muita coisa Que não pode fazer Isso aqui Né Era todos os Movimentos Aqui embaixo Para não Passar a mão Na frente do rosto Mas de vez em quando Escava Né E Mas nós todos Também estamos Buscando Mas nós temos Iniciativa Às vezes você Não tem a habilidade Mas você tem A iniciativa E tem gente Que não tem Nem habilidade Existem cargos Que precisam De uma destreza Enorme Que foi o que eu falei Para vocês Da odontologia Para você fazer Um canal Você coloca Um instrumento Totalmente Invasivo Dentro do seu Dente E você vai E você vai fazer A limpeza Do dente De forma A ficar 0,2 milímetros Lá no fundo Você sabe O que é isso? Isso aí É o beicim da pulga Como se diz É o beicim da pulga E você vai fazer Tudo isso No tato No dedo Ah Quem não tem Esse tchan Não vai bem Não vai bem Não fica legal Tá Então por isso Que eu coloco Também Os requisitos físicos Quais as responsabilidades Desenvolvidas? Vai supervisionar pessoas? Vai supervisionar materiais? Vai supervisionar equipamentos? Quais os métodos E processos Que ele tem Que desenvolver? Ele vai trabalhar Com dinheiro? Ele vai trabalhar Com documentos? Ele vai ter que Trabalhar Assinar Ou separar Com contratos? Ele vai tratar De informações Confidenciais? Tudo isso É colocado Na mesa Pra que? Pra que eu Intenta Quem que vai vir Pra que eu saiba Exatamente Quem que vai vir E o último As condições De trabalho Aí eu tô pensando No ambiente De trabalho E nos riscos Envolvidos Por exemplo É um Risco Envolvido Nós estamos Indo lá Na escola Lá No nosso Campus Quem já foi Lá de vocês Sabe Os meninos Que reprovaram Nós ainda tivemos Um contatozinho Lá presencialmente Tem muita cobra É mato Fazenda É muita cobra Gente Isso é um risco De trabalho Menos pra nós Que ficamos Lá em cima Mais pro pessoal Da agronomizotecnia E pro técnico Agropecuário Que vai lá pra baixo Fica andando Lá na roça Pode não Faltar uma cobra Pode dar de cara Com uma cobra Tá? Isso tudo Deve fazer parte Da elaboração Da análise Dos cargos Oi É nessa hora Que a gente coloca Aquele estomal Que as pessoas ganham Por trabalhar Em ambientes perigosos? Sim Sim É nessa hora Que você sabe Que você vai ter Que pagar adicional De insalubridade É aí mesmo Parabéns Tá? Quando você faz isso Você sabe exatamente Hum Pra esse cara Eu vou ter que pagar Insalubridade Por quê? Porque ele tem Condição de risco No trabalho Certinho Parabéns É isso mesmo E aí Um faxineiro Por exemplo Faxineira É Tem que pagar mais Por questão de insalubridade Ou o faxineiro Não conta? Depende Depende É Faxineira De uma escola De uma lanchonete De um prédio De uma casa Normal Não tem risco algum Risco inerente Da profissão Agora é faxineira De um laboratório De química Opa Peraí Ali Ela vai estar No laboratório De química Ali Se alguém Deixou algo Destampado Se alguém Causou alguma coisa E ali Ela foi limpar Pode passar mal Pode se contaminar Aí Peraí Outra história Eu tô limpando Um laboratório Que arriscar Então Depende Depende Porque existem Dois tipos de risco O risco Inerente A profissão E o risco Acima Além Daquele Inerente A profissão Então É o risco De se cortar Com uma faca Pô O papel Não tem Risco De se cortar Com uma faca Não É o risco De ela Trabalhar Num laboratório E esse laboratório Ter algum tipo De contaminação Aí sim Pra encerrar Pra você entender Eu vou dar um exemplo Rapidinho É operador De raio-x A pessoa Que tira O raio-x Ela é Por exemplo Na medicina Um técnico Em enfermagem Um técnico Em radiologia Tá Só que O técnico De radiologia Ele vai lá Ele tá lá dentro Ele tira O raio-x Ele sofre A radiação Fica atrás De bioma Bota aquelas Equipamento Tudo Por causa de radiação Aquele mundaréu De coisa Esse Você recebe Por quê? Porque ele tá lá Sofrendo Agora você tem Um técnico Em radiologia Que ele só revela O raio-x Um vem Tira O raio-x Entrega pra você E você revela Você acha que o cara Que só revela O raio-x Pra entregar Pro profissional Médico Dentista Fazer a análise Deve receber A mesma insalubridade Que o cara Que tá lá dentro Tirando o raio-x E tomando radiação É aí que tá o negócio Então Quem que recebe É quem realmente Tem algum risco Na profissão Que não é um risco Inerente à profissão É um risco Professor Oi Uma funcionária De limpeza De um hospital Recebe? Deveria receber Deveria receber Porque no hospital Você tem muito risco No hospital Você tem um risco Por exemplo De ser Ah, vou manipular um lixo Tá lá que o lixo É comum Né? Lixo comum Aí uma enfermeira Meio Na correria Nessa loucura Que eles estão vivendo Sem querer Jogou uma cilindra Usada Dentro do lixo comum Não descartou O lixo correto Você vai pegar E toma uma furada No dedo É um risco Que você tá correndo Que não é inerente À profissão Faixa inerente Não deveria ter isso Então Deveria Não sei se é prática Aí precisaria ver Né? Com o que as empresas Fazem Tudo mais Que deveria Deveria É muito risco É um risco Muito grande Aquele tipo de filme Que ele fica no prédio Limpando com o rodinho Esse aí é um risco Inerente à profissão Entendeu? Quando ele vai fazer Aquilo ali Ele subentende Que ele vai correr Aquele risco Né? Então ali é um risco Inerente à profissão Não é um risco Além da profissão É um risco Normal da profissão Olha a diferença Desse caso Com a faxineira Do hospital Ela vai pegar O lixo comum Confiante Que lá dentro Só tem lixo Comum Ela sabe Que as seringas E as agulhas São descartadas No recipiente Próprio Então Não vai ter nada Lá dentro Ela vai feliz Da vida Só que Na hora que ela vai feliz Junta o lixo No que ela junta Pumba Uma picada Pega ela De alguém Que colocou Uma coisa desavisada Então é um risco Que ela não sabia Que ela tinha certeza Que não ia ter E acabou Tendo Né? O acidente O cara Que limpa a janela Ele sabe Que aquilo é arriscado É igual O cara da CEMIG Que sobe em poste Ele sabe Que aquilo é arriscado Ele sabe Que se ele tiver Um pinguinho De erro Um erro mínimo Ele vai tomar Um choque Do cão Ele vai morrer O cara sabe Que se ele Não tomar Todos os cuidados Ele vai cair Por quê? Porque é da profissão dele Esse é risco Inerente à profissão Tanto é que Deixa eu contar Uma história pra vocês Os professores De agronomia E zootecnia Da escola Não recebem Insalubridade Professor Mas você não falou Da cobra? Falei Inerente à profissão Esse é professor De agronomia Meu caro Você vai ter que ir Com a roça E na roça É um risco Que você corre O que você tem que fazer? Melhorar a sua proteção Bota uma bota Sete léguas Calça jeans E tudo E vai Mas é um risco Inerente à sua profissão Então eles Não recebem Tá joia? Bom, vou continuar A gente encerrar Nossa aula De hoje Pra vocês terem uma ideia Olha só Como é importante Essa descrição E essa análise De cargos Olha Tudo O que Economiza De tempo Pra empresa Gente Isso aqui Nessa ordem São os nossos próximos passos Próxima aula Recrutamento Depois Seleção Depois Treinamento E desenvolvimento Depois A remuneração E os benefícios Depois A avaliação E desempenho Depois Plano de carreira Aqui 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 Nós vamos ter Um negócio a mais Deixa eu pegar A caneta aqui Aqui Nós vamos ter Um ponto a mais Que é Contratação Aqui O resto É nossa sequência De aula Isso tudo Que eu mostrei Pra vocês Nessas três semanas É pra gente Economizar Tempo Na hora De fazer Isso tudo E aí Conforme eu for passando Agora vocês vão entender Por que que a gente faz Por que que a gente pega E ajuda Nessa economia Pode falar Quem ia falar Eu não vi quem era É eu Isso tudo aí É o que A empresa Deve fazer Ou o que um gestor De RH Tem que fazer Geralmente É a empresa Que faz Tá Geralmente É a empresa Que faz O gestor De RH Quando ele chega Na empresa Ele também Tem o carguinho Dele lá Ele também Tem a função Zinha dele lá Demarcada Bonitinha Igualzinho Todo mundo Tá Quem faz Esse tipo De coisa É o RH É ele Quem faz Tá Olha aí Desculpa É a empresa Quando o RH Chega Já chega Com tudo Na mão Já chega Com tudo Pronto Acertadinho Tá bom Então e a diretoria Que vai fazer isso? Oi? A diretoria Que vai fazer isso? Isso Ou o dono Ou o próprio dono Às vezes é o dono Do negócio Que faz isso É o próprio dono É responsável Por fazer isso aí Mas é a alta direção Que faz mesmo Deixa eu descompartilhar aqui Descompartilhei Eu vou fechar aqui A lista de presença Então Mais um minutinho Pra quem não colocou Presente aqui no chat Colocar pra mim Né? É bom É bom Que depois eu Além Eu não vejo o chat Na hora Mas eu recebo Depois O chat Que eu digo Eu leio Eu dou risada Tiro o print Pra mandar pra galera É um barato Muito legal Mas o interesse Na aula de hoje Era esse Pra encerrar esse assunto E falar pra vocês O quão importante De escrever O quão é legal De escrever Vocês vão ver Daqui pra frente Quanto que economiza De tempo Se você tiver Essa descrição pronta O tanto que economiza De dinheiro Se você tiver Essa descrição pronta Que por exemplo Próximo passo nosso Recrutamento O que é o recrutamento? É a ponte Entre o mercado E a empresa É trazer Os prováveis candidatos Pra uma vaga Pra empresa Pra empresa Analisar E fazer a seleção É esse que é o recrutamento Se eu não souber Quem que eu vou contratar Eu vou lá contratar Por aí Uma empresa De recrutamento Cato Empresa De recrutamento Chego lá e falo Ó Eu tô precisando De um Técnico Em administração Legal Então vamos lá Técnico Em administração O que que ele vai fazer Na sua empresa? Ele vai ser técnico Em administração Vai ser técnico Em administração Como que ele vai fazer isso? Aplicando os conhecimentos Do técnico Aplicando os conhecimentos técnicos Vocês viram que não Tem nada Gente Tem nada 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 Quando eu chego e falo Ó É um técnico Em administração Ele lá dentro Ele vai administrar A minha parte De recursos humanos Como que ele vai fazer isso? Controlar Entrada e saída Controlar Os cartões De 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 Frequência Controlar O recebimento De adiantamentos Dos funcionários Ele vai estar lá Para controlar Tudo isso Então olha só Como eu Estou passando Todas essas coisas Para eles Porque senão Eles vão chegar A falar Ah Tá Tá Mas O que você quer Que ele faz? Ah Eu quero que ele trabalhe No recurso humano Ah É Aí a própria Fala Não Então vamos fazer o seguinte Você paga uma taxinha A mais Paga Um bocadinho A mais E eu Faço Para você O que ele pode Fazer Ah Sabe o que é Empresa Vamos trazer um profissional Melhor A gente vai trazer Alguém melhor Para vocês O que vocês acham Não é o máximo Nisso Não é top Do top Do top Você vai falar O que? Você vai falar Não, não quero Traz qualquer um A empresa Não Só que aí Você está pagando mais Está pagando Por um serviço Que se você Tivesse feito Tivesse perdido Um pouquinho De seu tempo Para fazer Você não teria Gasto esse recurso Só que aí O profissional que vem Quem é selecionado Quem Quem é recrutado Não é o que você pensou É o que a empresa De recrutamento Pensou para você Que não necessariamente É a mesma ideia Que não necessariamente É o mesmo pensamento Tá? Então Vamos Vamos Realizar Vamos Se ligar Vamos Dar um 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 Tchan Nessa coisa A gente Só vai Conseguir Ter Exatamente O profissional Que eu preciso Se eu Contratar Alguém Se eu Souber Quem eu estou Trazendo para a empresa Aí sim Aí é certeza Gente Que eu vou ter Aí é certeza Absoluta Que eu vou ter Tá? Aí ó Não tem Não tem o que falar Caso contrário Não Tá? Deixa eu ver aqui A pergunta da Daniela Aqui no chat Agora eu estou vendo o chat Agora dá para ver O Gabriel Você está com a mão levantada? Eu vou responder aqui Pergunta da Daniela Se você quiser falar Abaixou Eu falei isso É o tema passado O tema passado Eu falei a estratégia De pessoas Como planejar As pessoas Quem vai falar Para vocês Sobre a estratégia Empresarial É a professora Cristiane É ela Quem vai falar Da estratégia Empresarial Eu falei Da estratégia De pessoas Então ó Eu dei Estratégia De pessoas A Cristiane Vai falar Sobre a estratégia Empresarial O Elton Vai falar Sobre a estratégia Financeira E lá no terceirão Eu vou falar Sobre a estratégia Mercadológica Sobre o marketing Da empresa Tá Mas se você for lá No drive As aulas passadas Falaram da estratégia Da empresa Tá bom Lorena Basicamente A diferença Entre eles É a A A complexidade Do cargo O administrador Ele tem mais conhecimento Então a complexidade Que ele assume Do cargo É maior E com isso Um salário Maior O técnico Em administração Ele assume cargos Mais técnicos Mais mão na massa Do que O O O Administrador O administrador Assume mais gerência Assume mais essas coisas Tá Mas a grande diferença Deles é essa mesmo É a responsabilidade Dentro da empresa É a quantidade De informação Que ele tem Essa que é A maior diferença Ah Lá dentro Vai ter que Ser É a mesma coisa É a mesma coisa Não é É a mesma coisa Tá É tanto insalubridade Como periculosidade Geralmente Periculosidade É porque a função Tem perigo E insalubridade É porque a função É insalubre Ela tem algo Nela Que te desgasta Mais do que os outros Por exemplo Quem trabalha à noite Recebe Insalubridade Por quê? Porque trabalhar À noite Você tem que trabalhar De guarda à noite À noite inteira acordado Você desgasta Nós não fomos feitos Para dormir de dia É porque tem a noite Ninguém dorme No quarto de luz acesa A gente apaga as luzes E com isso Você vira o relógio Do cara De ponta cabeça E se acaba Que a vida dele Vira um manhaca Né? Então Ele recebe Insalubridade Isso é uma função Insalubre Uma periculosidade Quem recebe É quem Tem alguma função De perigo Alguém Tem algum perigo Que é o caso Que eu falei Da faxineira Do hospital Ali é um perigo Que ela está fazendo Ali ela está Correndo um risco Por causa de Acontecer alguma coisa Mas No fundo É a mesma coisa No fundo A verba é a mesma Só muda o olho Do que vai fazer Carlos Pet Depois que a gente Ver Nós estamos agora Em LNDB Depois nós vamos ver Pessoas naturais E aí nós vamos ver Pessoas jurídicas Tá? Aí lá nós vamos ver Aí Lá eu vou Ensinar vocês A montar realmente Uma empresa Aí Onde que deve ser registrado O que que deve ter Como tirar CNPJ Aí é tudo lá Tá? Impede Mas nós vamos ver sim Para ficar tranquilo Tá? Opa E como E como Tá? Uma das funções De curso técnico Que é isso Gente Realiza aqui comigo Curso técnico É para ser Prático Não é para ser teórico Técnico É para a mão na massa Por isso que eu estou Falando para vocês Estou dando a teoria Para vocês Que vocês não conhecem Mas a minha cobrança É no nível Prático Nós vamos ter a prova teórica? Vamos Eu preciso dar uma prova teórica Mas a minha maior cobrança De vocês é onde? É no nível Prático É no gente Vocês vão Dar uma empresa E nós vamos começar A pensar as pessoas Dessa empresa Nós vamos começar A olhar para as pessoas Dessa empresa Por quê? Porque o meu interesse É com vocês Na prática Tá? Para quê? Para isso que a Lorena falou Para quando vocês saírem Onde você pode trabalhar? Qualquer lugar Não, porque eu preciso De alguém ali No curso humanos Deixa para mim Eu vou lá Pode deixar que eu vou lá Entendeu? E aí você sabe fazer A ideia do curso técnico É essa A graduação Tem mais teoria Que vocês E é um curso Muito mais teórico Que o de vocês O de vocês tem que ser prático Vocês tem que saber fazer Mão na massa Essa que é a nossa ideia Inícios Alguém tinha levantado a mão E eu estou deixando passar Professor Fala Só uma dúvida Que não é muito Sobre a aula Sobre a questão Do feriado Da semana que vem Acho que não é a quarta Não vai emendar Não é? Vai Não Emendar não É feriado Quarta-feira Quarta-feira É quarta-feira Feriado Quarta-feira Ponto final Morreu Sim, sim Ok Então quer dizer Semana que vem Vocês não vão me ver Vocês vão ter um descanso meu Né? Dessa semana Então eu vou ter que Caprichar na hora Tô brincando Semana que vem Vocês só não tem aula Na quarta-feira mesmo É só quarta-feira Que a gente não Não se encontra Tá bom? Ok Bom, vamos lá Vinícius Vinícius Eu tendo a te responder Positivamente Na teoria Na prática Nem tanto Quando eu entrei Na faculdade Já estava Ocorrendo uma Transição De algo De uma ideia Que fez Eu estar com vocês Hoje Fazendo o que eu tô Fazendo com vocês Hoje Que transição é essa Professor? Da ideia De que o Cara Que É Fez técnico Administração Formou em Administração De empresas Fez um MBA Em administração Porque ele vai Seguir a administração E ele vai ser O grande administrador Isso hoje Morreu Morreu Por quê? Porque o mercado Começou a ver Que você Às vezes Precisa ter um profissional Com uma visão Maior Do sistema Do que aquela visão Fechadinha Fechadinha Eu tô aqui falando Pra vocês Por causa disso Eu não sou formado Em administração Do mesmo jeito Que eu não sou formado Em direito Mas o que eu fiz? Eu fiz cursos Depois Que me deram Base Pra trabalhar Com vocês Que eu trabalho Aqui Eu sou MBA Em marketing Por exemplo Eu sou MBA Em coaching Entendeu? Então É isso Que fez Eu chegar Até aqui Então Eu falar Que se você Pegar uma certa Área E fazer Só naquela Área Naquela Área Naquela Área Talvez Você tá Focando Muito Uma Área E tá Esquecendo De ver O todo Tá Até os Anos 80 Anos 90 Do século Passado Será A verdade Absoluta Hoje Já mudou Um pouco Na prática Mudou Você vai Vendo Muita gente Falar Não Tem que Ter Na prática Mudou E eu vou Dar um Exemplo Para vocês Verem A mudança Na prática Todo Administrador Deve ter Registro No conselho Regional De administração Conselho É uma Coisa Criada Na ditadura Para segurar Os profissionais Só que Dar dinheiro Dar cargo Para as pessoas Tudo Então Ninguém Quer que Acaba Com o conselho Fiscalizar A profissão Não faz nada Disso E eu sei Porque eu já Já fui Membro De conselho De profissão Para o Cara Ser Administrador Ele tem Que ter Registro No conselho De administração Até os Anos 90 Quem registrava No conselho De administração Quem tinha Diploma De técnico Ou De Bacharel Em administração Ponto Final Há uns 3 anos Eu fui chamado Numa reunião No conselho De administração Aqui de Uberaba E eles apresentando E falando E falando Tudo A gente sabe Que tem gente Atuante Na administração E que não É Da Associação Não é Do conselho Mas hoje Vocês podem Todos ser Administradores Ser do conselho Como assim? Não Em 2005 Nós abolimos Aquele negócio E hoje Assim Qual Qual Que é a sua Especialização Eu falei Eu sou MBA Em Marketing Oh Você já pode ser Administrador Pelo MBA Em Marketing Eu falei Tá Mas eu não Formei em administração Tem importância Você é da área De administração Você tem MBA Em Marketing O que é isso? Esse é o próprio conselho Entendendo Que hoje O profissional De administração Não é só O administrador Noicru É qualquer um Que trabalha Com a administração E que tem um curso Reconhecido nele E que trabalha Com aquela área Tá Então Se você for ver Na teoria Muita gente vai falar Que sim É verdade Na prática E eu sou prova viva Disso Não Tenha um escopo maior Pense Fora da caixa Digamos assim Tá Gabriela Tem 160 horas Vocês praticamente Vão fazer 4 semanas Com 8 horas Por dia De estágio Tá Tem que fazer estágio Sim E depois defender Perante uma banca Eu devo ter uma banca Por esses dias Agora eu convido vocês Para participar Tá Aí vocês vão lá Vão ver como que funciona Uma banca Ainda online Mas já vão participar De alguma coisa Hum Não necessariamente Gabriel Tá Não necessariamente Vai recontratando Mais pessoas Às vezes Conforme for passando o ano Você vai vendo Que a sua empresa Está precisando Ou não Né Vai depender Mas o importante É você entender Como que foi Como que a coisa Vai Tomando o corpo Pode ser que sim Tá Então não necessariamente Mas pode ser que sim Lara Ó É Entre Mil Salário mínimo Né E três mil reais Depende A empresa Depende A função Depende Como que você vai fazer Né Então Depende Depende Professor Depois que a gente Terminou o curso De administração A gente já pode Começar a trabalhar Mesmo Seja na informação Ou você acha Meio difícil Conseguir emprego Pode 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 Claro que pode Né Eu estou vendo aqui Tá Pode Pode sim Tá É Respondendo a você Já respondendo ao João Vitor Lembra O que eu falei Para vocês Na aula passada Tá bem gravado Tá gravado Bonitinho Tá Não se esqueçam disso Quem Dá dinheiro É pai e mãe O resto Tudo Você tem que ralar Para conseguir Então Vale para o João Vale para o Daniel Vocês querem Sair Terminar o curso Técnico E Trabalhar Galera Enfia a cara Vai nessa Pode ir Com gosto Por quê? Porque vocês vão achar O buraco de vocês Tá Não vai achando Que vai ganhar Rios de dinheiro No começo Mas vai Vai embora Que vocês vão Conseguir sim Tá Então não perde tempo Não Vão Que vocês vão Conseguir sim Dá certo Dá sim A nossa ideia Era até isso mesmo Né Entendendo que tem gente Que não vai querer Mas A ideia era essa mesmo Fala Lorena É Então O técnico e a administração Ficariam em desvantagem Porque Não seria mais lucrativo E melhor Contratar um administrador Do que um técnico e a administração Porque ele sabe mais Depende 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 Qual que é a principal Dependência Nesse caso Que eu estou te falando É o que eu quero Que ele faça É como eu quero Que ele haja Às vezes Um administrador Não vai ter o conhecimento Prático Que o técnico tem Sabe Vou dar um exemplo Para vocês Eu estou trabalhando Agora Com legislação privada No noturno Né Por ter sido Professor do médio Eu decidi Não ser professor De marketing Nem de De recursos humanos Do noturno Para não ficar cansativo Deixa o outro professor Da aula O eu Né Mas eu estou dando Para ele O O O O Direito Privado Com vocês Eu vou Ensinar A montar Uma empresa Porque nós temos Tempo E porque vocês São técnicos No deles Não É ó Teoria 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 Assim Assim Lei 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 E acabou Tchau Então vocês Vão saber fazer Às vezes a empresa Precisa disso Às vezes a empresa Precisa de alguém Que chegue e faça Sabe E o administrador Nem sempre Ele tem Essa Essa Esse Negócio Esse feeling Para trabalhar Tá Então Depende muito Natália Professor É porque Eu estava conversando Com a minha prima Parece que Tipo Já que a gente Vai ter o certificado E tudo mais A gente Se a gente quiser Meio que dar aula Digamos assim Ensinar outras pessoas A gente pode Não pode Dar aula Bom Tipo Não dar aula Assim Igual você Dar aula Tipo Meio que Por exemplo Vamos supor Meu irmão Vai Abrir alguma coisa Eu meio que posso Ensinar ele Como fazer isso E tudo mais Claro 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 Totalmente 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 Fazer um trabalho Tipo consultoria Totalmente Para isso Que vocês Têm mais prática Para isso Que nós estamos Treinando vocês Para ter mais prática Entendeu Para que vocês Tenham essa capacidade De ajudar as pessoas Mas não ajudar Com a Na teoria Funcionar assim Não É na prática É no trabalho Ali No dia a dia Não Legal Pode Pode sim Pode É um negocião Viu gente É um negocião Fazer isso Lorena Influencia Sim Tanto Para mais Quanto Para menos Nós estamos Numa era Que Você tem 20 30 anos Você é novo Demais Para ocupar um cargo Você tem 40 50 Você é velho Demais Para ocupar um cargo Então Influencia Influencia Demais Aí O que Que você Vai fazer Para derrubar Essa influência Experiência Experiência Né Nós no Presencial Ninguém Daqui Da turma Pegou isso Porque ninguém Da turma Que pegou a gente Presencialmente Em outubro Nós tínhamos Um evento Chamado Primeiro negócio Onde Abre Abre esse negócio Só não registra Mas Saem Ideias E ali Você aprende Como que é o processo De criação De uma ideia Na prática Uma semana De imersão Na criação De uma ideia Né Então Isso serve De experiência Então Muita experiência Aí entra Aquilo Entra aquilo Que eu falei Para vocês É Entra em projeto De extensão Entra em projeto De pesquisa Chama o professor Para desenvolver As coisas Você gosta De uma área Chama o professor Eu gosto De mais Da sua área Eu quero fazer Alguma coisa Para que? Para vocês Pegando experiência E é essa experiência Que vai fazer a diferença Lá na frente Independentemente Da idade Aí não depende Da idade Mais não Tá? Hum Não Também não Lembra Experiência Tá? Aí É Eu vou usar O que a Gabriela Falou Que ela vai me ajudar Demais Sete Meninos Nossos Nossos Foram contratados Depois Dado o estágio Dois Não ficaram Porque dois Foram fazer faculdade Fora Foram seguir Na faculdade Mas sete Foram oferecidas Para eles Propostas De continuar Trabalhando Nas empresas Tá? Então você vê Menino E tem uma Uma Não São duas Dessas meninas Que estão fazendo Administração À noite Com a gente Tá? Voltaram Para fazer Administração Qual que foi O negócio Fez o estágio Se dedicou No estágio Fez um estágio Tão bom Que a empresa Ouviu Falou Eu preciso Segurar Essa pessoa Aqui Eu não posso Mandar Essa pessoa Embora Ela tem Que fazer Parte do Meu quadro Ela é Boa demais Para eu Dispensar Tá? Então No estágio É onde Vocês vão Despontar Tá? É lá no estágio Que vocês vão Fazer Acontecer Então A grande oportunidade Que vocês têm É lá mesmo No estágio É lá que vocês vão Fazer acontecer Tá? Então Não perde oportunidade De estágio Não Estágio É tudo Estágio É vida Bom galera Acho que não tem mais nada Nós 12h42 Vou dispensar vocês Vocês têm aula agora Vai Dar um descansado Estica as pernas Levanta aí Joga uma água no rosto Deve estar todo mundo Com cara de sono Tá? E Quarta-feira que vem A gente não tem aula Que pena Não tem aula Não Na segunda-feira Talvez a gente Tenha Eu vou ver Como eu estou Na matéria de segunda Porque é muita coisa Para eu passar para vocês A vez que eu estou gravando As aulas Tá? Aí Eu falo para vocês Mas de qualquer forma Valeu galera Até mais Grande abraço Boa prova Para vocês Tchau professor Obrigada Tchau professor Tchau 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 professor Tchau Obrigada Tchau Professor Eu tenho que tirar uma dúvida Com o senhor Oi? Eu tenho que tirar uma dúvida Com o senhor Tá Pode falar Ah aproveitar que está todo mundo saindo Que Ai o senhor ainda está gravando Peraí Não Seja por isso Tchau Tchau Tchau